Ainda não caiu, ainda não caiu o comprovativo, ainda não estou a ver aqui. Dá água, podes vir aqui, brother? Vamos partilhar do microfone. Na boa! Estão a dizer que as minhas pilhas estão... O som está a sair um pouquinho com ruído. Mas também acho que está um pouco alto, hein? Já, o Eduardo está a me dizer como o som está mal like. Dá-lhe uma olhada aí, boy. Vê aí as pilhas. Dá-me aí pilhas. Vamos já resolver o problema de som. Então, nem direitaram a câmera. Pronto, já está vendo aqui o comprovativo do Moniga. Deixa eu ver qual é o nome dele. É o Giovanni. Giovanni, o que é aqui para mim, filho? Pois é, 10 mil coisas do Giovanni. Oh, os 10 mil coisas é para o DJ Anelesta. É o nome do Chefe Jajou. Eita, o Delasso não está no live, mas está a receber o Cumbuco. Vamos ficar com ciúmes. Não, nem um bocado. Tudo vai para a família. O mais importante é a família. Sim, senhora. Ok, vamos lá ver se o som melhorou. Vamos lá ver se o som melhorou, pessoal. Drácula, que faz parte do início na RRPN. O Iban está na tela. Dizem que não melhorou. Então o som está muito alto, jovem. Então o som está alto ou está baixo? Está alto. Eu falo alto, o som está alto. O meu microfone é esse, não é? Ou essa é do Drácula? Ainda tem ruído. Deixa lá ver aqui se... Eu vou me ouvir com ruído também. Sim, tem ruído. Não, acho que já está melhor. Estava aí muito alto, já diminui. Sim, tem ruído. Melhorou, sim, sim. Opa, o Giovanni mandou 10 mil quanzas ao Nelasta por ser o melhor DJ no mundo. Nelasta, está vendo, Nelasta? Tens que vir para cá. Aqui se recebe money. Os fãs adoram dar Cumbu. E isso é lindo demais. É para 500 pessoas aqui. Ainda não temos like suficiente. E, ô, pessoal. Antes de nós começarmos o freestyle, quero ver toda a gente a colocar like e a fazer doações, se puderem. Mas o like é muito mais importante que isso. Então deixem os vossos likes. Quem não pode fazer doações, pode deixar os likes. Atenção. Quem não pode fazer doações, pode deixar os likes. Bora lá deixar like para dar aquele fortalecer aqui, aquele suporte. Cadê o like, família? Temos que habituar o pessoal a dar like, hein? Quarta-feira, Bruno MC. Atenção, Bruno MC vai estar aqui comigo. Vocês pediram. Eu vou trazer o Bruno MC na quarta-feira num live aqui comigo, assim como o Drácula. Preparem-se. Vamos trazer o início da RRPL. DJ Nelaça está a pedir o Ibã. Nelaça, o Ibã não estava na tela? Por que é que tiraram? As pessoas querem o Ibã? Fora do Ibã, um chocolate também. Chocolate? Não, chocolate. A garganta está a pedir. Chocolate. Deixa-me preparar aqui o cenário para ir buscar já um chocolate para o Drácula. Então, pessoal, vamos deixar like. Vamos deixar like, família. Vamos deixar like. O Drácula vai cuspir. Vamos deixar like. Ok? Vamos deixar like aqui. Está o Ibã na tela, Nelaça. Para quem também quer o Ibã, bora lá fazer a sua doação. É muito importante o vosso contributo que nós precisamos. Então, o beat já está aí, não é? A coluna está ligada, não é? Vamos ter a coluna no cenário. Não é? Vamos ter a coluna no cenário. Vamos ouvir o instrumental. O som está ótimo. É o que os fãs dizem. Yeah! O xaroto é um bom Eduardo. Está em casa, dá aqui um suporte à distância. Foi ele que mandou uma mensagem a dizer que o microfone estava com ruído. E já resolvi. O xaroto é um amigo Eduardo. Estou aqui com o Drácula. E quem é o mulato a rua Cero. Nelaça, que é irmão do Drácula. Está a ver. Juntamente com a sua mãe. Esse é um live muito importante e perigoso. Porque temos aqui a mamãe de assistir. Isso é que é importante. Os velhos a darem suporte sem isso. Drácula, por que não tens conta no Instagram? É a pergunta do Dércio Vítor. Tenho, tenho um amigo. Tenho, deixo. Qual é o nome? Diarilson Gonçalves. A conta do Drácula no Instagram é Diarilson Gonçalves. Diarilson Gonçalves. Criaram uma ideia novamente. Uhum. E a medida da... 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 da Manaus. Ok. Esse microfone está ligado, né? Retórico. O som aqui está a sair, né? Ok. Os niggas estão pedindo para meter um beat melhor? Não, Drácula... Drácula... Esse beat é bom, Drácula? Não? Drácula é o de school, nigga. What's up, man? Vamos chegar ao teu telefone. Isto não é boom-bap, jovem. Você não veja o instrumental como é que é. Isto não é boom-bap. É aqui, né? É onde é que é? Drácula, me sei na casa. Daqui a bocado. Haha. Freestyle. Coisa básica. Se der, pode fechar. Dá para fechar um pouco o ponto. E é para poder puxar mais ele para cima. Está muito... E agora? Melhor? Vamos lá ver, Drácula. Você se bita aqui e tapanha. Acho que esse é boom-bap, né? Vou tentar ver aqui algo. Pode falar dentro do microfone. Yep. Drácula é pra si. Eu sou boy. Obrigado a todos pelas relações. Essa é boom-bap? Na boa. Não? Essa está na boa. Essa está na boa. Essa está na boa, né? Yeah, boy. Vamos seguir a papinha, baby. É o Drácula MC na casa. Segura o telefone, filho. Drácula, what's up, man? Yep. Isso chama-se barras atrás de barras, bro. Coisa rápida. Ai. Vamos habituados a isso. Let's go, Drácula. Bora. Tem som, né? Yeah, boy. Posso? O mulato arruacero está na casa. Posso droopar? Mike meu, posso droopar? Deu, deu, deu. Freestyle na hora. O Drácula improvisa. Drácula na cena em qualquer bico daqui desliza. Eu mato MCs quando eu tenho conexão. Porque eu cago na medusa, o peruco do paizão. Os niggas tu não entendem. Porque o Drácula tem tática. Não arrebento a G. Oh. Eu bato mente mágica. Eu mando cagar. Seu Drácula MC. Não sou religioso. Então me chamem Ganga G. Os niggas não tem tem tem. Drácula de fém fém. Comigo quando droopo acredita. Não convém. Não há dread que me rompe. Quando eu mambo tudo na oh oh. Drácula na cena. Atitude rambo flow. Mexe bem o som. O pipo não gostou. Esse Drácula mais antigo lá do Big Show. Os niggas tu não entendem. Porque o Drácula não brinca. Repa e até tudo. Coisa o Jungo que mais pica. Puta que cacá. Drácula flá flá flá. Comigos não me enfrentam. Tenho medo de levar. Porque o Drácula é momentâneo. Quando pega pra droopar. Porque eu faço na hora. Eu não preciso elaborar. O fleito a demorar. E se o Drácula é checkmate. Por favor retróleo. Seja o meu chocolate. Tigra agrada. Drácula quebrada. Controlabilidade. Eu comando uma quebrada. Matum para um. Zacarias ou um sum. Ela adotou todos os raps. Latas de atum. Metem-se com Drácula. Niggas vão morrer. Se não for a tiro. Niggas vou. Minha mãe está a ouvir. Eu não posso disparatar. Sou o Drácula na cena. Quando está conectado. E sou o Drácula na cena. Porque o Drácula é muito. Toda diamba que eu fumei. O paisão que me deu hoje. Niggas como lá. E sou o Drácula improvisado. Sou o Drácula no momento. Em conexões. Obrigado a todo o peito. Pelas vossas doações. Sou o Drácula. Tenho skill. Na lata tem skill. E sou o Drácula na cena. Me dou hasta 100 mil. E sou o Drácula na cena. Porque o Drácula não cai. Esse kombu vou dividir com o Fly. Não vou dar no retrórico. Drácula é histórico. Controlabilidade. O meu flow é econômico. Mato o MCs. Porque o Drácula desafia. Controlabilidade. Eu não faço a portografia. Sou o Drácula que brinco. No beat eu nunca paro. Inteligência flow. Com esse cérebro super raro. Agora é tipo a capela. Tipo lá na R. Drácula na cena. Comigo não adianta se meter. Os niggas não entendem. Aqui está o VV falha. Será que tem bandidos? É o Fly que é dos metranhas. Niga como lá. Porque não te falei ainda. Antigo como eu. Pergunta no mirinda. O beat não escapou. E sou o Drácula da flow. Atitude nesta merda. Quando o niggas penetrou. Porque faço nação. Oh oh. Drácula de fio. A roupa é bonita. Nela está bem vestido. Niggas não entendem. Drácula é nervoso. O controlabilidade deste rap é perigoso. Obrigada pela cena. Porque o Drácula de flá. Só não rebenta de ó. Porque estava a me cobrar. Niggas calma lá. E sou o Drácula de fio. Eu só brinquei contigo. Eu sou o Drácula MC. E sou o Drácula na cena. Me chamem de uma Indra. Ignora e adiu. Vou rebentar a Indra. Calma, calma cá. O Drácula de flá. O mambo já acabou. Agora que estava a pipocar. Oh shit. Drácula de flá. Epa. Só vou subir Drácula. Tem mais, tem mais. Tem mais. Podemos chegar a noite toda a fazer isso. A vontade. Isso não é problema. Sim senhora. Sim senhora. Sim senhora. Tem mais um beat? O que foi? What? What the fuck? Não, deixa eu rimar, boy. O mic é de longe, bro. Pode mudar? Não tem outro beat? Tem outro beat? Não tem outro beat. Vai, deixa. Ok. Ah. Drácula a fazer freestyle. Damn, bro. Tu que lasta aquele instrumental. Amen. Lá vai o Fly Squad. O rapper que nasceu para ter êxitos. Não me sigas, boys. Vai ser paraplégico. Quando eu cuspo, muitos gajos ficam patéticos. Vão para o hospital, obrigo a trazer os médicos. Ouvir, Drácula. O teu freestyle é 100% duro. Damn. Tu ainda representas o rap no futuro. Bro. Nós somos da muito tempo. É bom saber que tu és com o meu improvisas mesmo no momento. Ninguém escreve. É tudo na hora. E quando o assunto é beat, o Fly Squad colabora. Aqui com o meu tropa e ele dá-me uma ré de cola. É suposto que nós sermos os melhores freestyleiros em Angola. Ninguém é gabarola. Só somos boas realistas. Drácula. Eu curti ouvir as tuas dicas. Fizeste-me lembrar, trouxeste-me uma nostalgia. Mesmo com comédia consigo sentir a tua poesia. Obrigado por aceitares o meu convite. Agora estou a te ouvir. A rimar aqui nesse beat. Deu para ver que o teu freestyle continua West Street. Dá-me impressão que o resto ao teu lado continua shit. Drácula de furo. Drácula de tudo. Mesmo improvisando no momento tens conteúdo. Mano, eu estou feliz por estares aqui comigo. Dá para ver que no improviso tu és um perigo. E tu sabes muito bem, sou perigo, eu sou o primeiro. O Pipo me conhece, eu sou mulato arruaceiro. Drácula ignora, mas curta do espanheleiro. Eu mando cagar quando eu pego para matar. A birra está em gelo, por isso já está em turnar. Os niggas T-I-E-G-R-A. Essa tigra refriango sempre ia representar. Os niggas tu entendem, porque o Drácula de flor. Já não dou app, Coca-Cola nunca me pagou. Drácula na cena nunca me patrocinou. Sou o Drácula nesta meme, Drácula de pfé. Damas até curto, mas não gosto de fofó. Niga, calma lá, a minha mãe está a escutar. Não queria falar, ela vai ralhar. E se o Drácula do brincalhão, mambo está toda a internet. Tira todas as birra da arca. É melhor aqui trazer para mais tarde eu levar. Está a pensar que alguma bica aqui no live vai ficar? Vou levar no meu cubico até na hora de balzar. O Fly comprou para mim, sou o Drácula que dropo nessa merda, eu sou assim. Sou mulato que não presta, azarado quem me detesta. Quando entro no beat, niggas clito, eu estrago festa. Bruno vai estar aqui, contigo vai estar aqui. E todos vão saber que eu sou o Drácula MC. O niggas mais fodido, Drácula de vidro. Todos já me falaram com o seu ganso, sou o seu bandido. Fica tipo nada porque o Drácula tem fló. Ficaram chateados quando o Wente é fabungou. Estão mandando cagar porque o Drácula é de fú. Soldado civil, mexeram um fardo azul. Man, o freestyle está incrível. Eu represento sempre o meu estilo irrompível. Fly, cada vez mais com qualidade. As palavras na minha boca saem com facilidade. Há muito tempo que eu demonstro habilidade. Passando por cima de rappers tipo um bilindade. Capacidade é tudo o que eu tenho. Um gajo é tão bom que és que eu te faço um desenho. E sempre que eu venho, merecia ter prémios. Por criar este live a quem diz que o Fly Squad é gênio. Porque onde eu entro, tenho um autodomínio. Falaste da tigra, nós queremos patrocínio. Não se fala mais de outras marcas. Mas não faltes com respeito quando eu abro a boca saem facas. Eu não sou antigo tipo chaca. Quando eu abro a boca muitos rappers vão para a maca. Comigo não querem maca, Fly se destaca. Eu não sou um vampiro, mas não me mates com estaca. Olha para a placa, eu estou na quebrada. Conheço o Drácula há muito tempo, o brado é meu brada. Andámos no mútuo, cuspindo versos brutos. Desde putos, quando éramos miúdo. As rimas na cabeça sempre vinham com conduto. Fui uns rígidos. Repete aqui o beat. Repete aqui o beat porque o Drácula nem gay. Essa merda não vai ficar. Vou levar, vou fazer, até Cauê. Isso é o Drácula. Cabrité móvel. Fly, estou à procura do meu móvel. Niga não facaram. Drácula e brincaram. Os dedos que tentaram. Os vi que não faleceram. Muitos, hoje em dia, não sei, desentenaram. Tentaram contra mim, falaram contra mim. Nem atacou-se ao fudido, perguntando o Serafim. E se o Drácula não acaba, produto do Serafim. S-S-R-7-O, esqueci o nome. Só sei que é mambo para a barba. Nigas, tu entende, nem porque o Drácula é esquisito. Odem para mim, veio o Fly que é o mais bonito. Fica tipo nada, porque o Drácula é diferente. O Fly já é uma tropa antiga do Mayanga, não. Não. A rima me escapou. Sou o Drácula na cena, atitude, rima, flow. Obrigada pelo PIPO, porque o tempo dá uma ajuda. Sou o Drácula na cena, cada rima é uma miúda. Dampo pra caramba, foda pra caramba. Fumo pra caramba. Já deixei a cena, já não fumo em âmba. Obrigada pela cena, porque o Drácula é de figra. Queria uma cuca, mas o Fly me trouxe a tigra. Nigas, tu me entende, porque a rima é de borla. A melhor é claro e também tem ré de cola. Calma, 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 Drácula de blama. Controlo a habilidade, mesmo sem cantar eu tenho fama. Falo, não falo, Drácula de balo. Os ligas não entendem, não me rompem, são o chaval. Obrigada pela cena, porque o Drácula de fuso. Ainda me lembro naquele tempo, que eu rebentava, então a Medusa. Fica tipo nada, porque o Drácula fica em haja. Dei capote no barra abaixo. O Drácula de faz. Controla quando eu dropo. O rei chama o Satanás e sou o Drácula hipotético. Rappens são poéticos. Meto como o Fly disse, rappers paraplégicos. Nigas não entendem, porque o Drácula não é fonético. Nunca rompo comigo, porque não passas de um boneco. Mandas tanta dica, falas tanta dica. O Thorbito é comigo, vou lá pra pacas. Dica. Falo de mim, responde de mim. Como disse, a mente mágica. Fazendo assim, o homem mais bonito da família. Já falei. Dica nunca para, porque querem o meu slog. Sou o Drácula na cena, sempre com o tropa da Mong. Os niggas não entendem, porque o Drácula é nervoso. A habilidade é flow, este Wii é perigoso. Manda o B da boca, a zarada é quem provoca. Sem meter com o Drácula, é tentar fumar uma moca. Niggas não entendem, porque o Drácula é da farra. Vou acabar a tigra, para me trazer mais garra. Niggas não tem tem, Drácula convém, vem. S, V, G, con, G, R. Drácula na cena, eu sou o G, todo é bebê. Então, man, não cagá. Aí dá-me a já, sabe, respeita-me a mulher. Troca o beat, troca o beat, troca o beat. Dá-me outro beat para o Drácula, gasta-me o Fire hoje. Eu gosto de drop-up, lai. Bora lá. Vai sentir isso? Vai subir, né? Essa, não? Essa é a parte, né? Essa é a parte, né? Essa é a parte. Essa é a merda melhorou, quando o Drácula é o nervoso. A controlabilidade deste rapper é perigoso. Eu faço no momento, quando eu pego para matar. O beat, ponto esse rap, não nega, eu posso levar. Esses rapes não me enfrentam. O Drácula é terrível. A controlabilidade, quando eu dropo, eu sou incrível. NB, na lasta, a matam, assisti. E se o Drácula é fudido, eu sou o Drácula MC. Os niggas não me enfrentam, quando eu tenho conexões. Os niggas me respeitam, quando eu faço em doações. Obrigada pela cena, porque o Drácula é fudido. Vem da Tuga, Canadá e Estados Unidos. Eu mando cagar, o beat a matar. Sou o Drácula, no momento eu não preciso elaborar. O rap me expirou, isso é Drácula de flow. A atitude rima é lá de tanto bico, chão. O Drácula na cena, porque o Drácula é de fudido. Deixa limpar a cara, gordura com guardanapo. Drácula na cena, porque o Drácula relembra. Parta de um cubico, arroz com febra. Bichos pra caraca, Drácula pra larriar. Lama no cubico, tá dotando, espera. Depois desse mês, me juro, eu posso espetar. Mato, fato, Drácula na cena, quando eu dropo, sou chato. Mato e depois, te mando pro mato. Pergunta na cena, sou o Drácula MC. Vai, Luz, bem, me inspirei aqui. Vou de três, fazer pre-style. Devido o Drá, hoje em dia eu mando moca, requererei me bifar. Sou o Drácula, chupo sangue, Drácula de fangue. Niggas não me entende, já pude ter de uma gangue. Niggas não me entende, porco Drácula de fila. Chilo pôr na grelha, pausam no Sambila. Niggas não me entende, porco Drácula de fapa. Boja no Sambila, tá no capa a capa. Niggas não me entende, Drácula convivem. Rima repetida, Drácula na cena, cada vou é uma falida. Niggas não me entende, porco Drácula corta a vida. Mato rappers, com tudo, Drácula na cena. Comigo é que dá bom, tá tipo ali, padrinho, da R, R, P, L. Drácula na cena, quando eu dropo, sou com L. Drácula na cena, batta os um fuga. Não fui Moçambique, também não fui Natuga. Fica tipo nada, viajei. Várias coisas, sempre vi vários gays. Niggas não me entendem, como é que eu penetrei. Subi, tu já parou, agora eu fly, meu irmão. É mais um clássico. Fly Squad, rimando rápido. É um problema quando eu me encontro, bem disposto. Até o instrumento sabe que eu no mic sou um monstro. Qualquer rapper aqui, que simplesmente aperto. Tiro da cidade, lhes mete a habitar num deserto. Bro, não chego esperto. Não, não tá aí certo. Olha, arrimar o Fly Squad é o mais esperto. Qualidade musical em mim, tu encontras. Num curso, Fly Squad aqui se bonda. Ao meu lado, bro, você é boa leve. A minha capacidade enorme na tua cabeça não serve. Quando representa, tem Luanda, cai neve. Antes de me atacar, pare, observe. Traça os teus planos, traga nova estratégia. Eu posso te matar não com arma, mas com poesia. Fly tá sempre em dia, eu sou uma maravilha. Eu e o Drácula, há muito tempo que temos quadrilha, metralha, diva, squad, maianca. Chegamos em banda e rappers arrancamos a banga. Não é brincadeira quando a gente chega. É muitos perdas que vão parar nas muletas, man. És uma merda pra mim, tu dás pena. Não consegues rimar, mas estás cheio de problema. És um gajo gago, enquanto eu tabafo. Eu faço doações que nem um saramago. Meus versos são amargos, tudo que eu trago. Olha pro primeiro lugar, é o meu cargo. Rappers eu mato, rappers eu esmago. Niggas não me curtem, mas eu todos os dias cago. Eu vou pra eles quando passam pra minha zona. No teu corpo quando eu cuspo, deixo o hematoma. Fly é o maradona, mas eu sou Pelé. E quando eu represento, cria rapis na tua pele. Vem eu a fazer o Rappé. A brincar com o instrumental, tu já sabes como é que é, man. Ninguém me leva, isso todo mundo sabe. Fly squad no rap é uma antiguidade. Antiguidade é um posto, podes ver pro meu rosto. Quando eu represento, eu faço tudo o que é suposto. Faço o que eu gosto, pra ninguém é esse segredo. Esse microfone de mim só sente medo. Causa arrepios na pele. Fly squad a rimar um pensamento tão cruel. Eu quando pego no microfone, domino e pego o control. Eu quero rappers como se eu fosse soul, man. Embriado rappers com paracetamol. São peixinhos no aquário que eu meto no meu anzol. Não podes me parar, bro. Eu sou o único. Foi sair, ele fez de mim um MC. Super músico. Eba! Oh shit! E o beat continua. Meu nome já matava MCs. Quando andava lá na rua, eu começava de manhã. Só parava quando chegava a lua. Eu era tão alto, tipo tava na droa, man. E tu conheces a minha trajetória. No mundo ia que vela, eu e tu fizemos história. Tá na memória. Eu fui atrás da glória. Então fly squad quando entra sangue, jorra. Mando rappers pra masmorra. Se não me curtes, morra. Que nem o langa, não me enfrentes a gorra. Tu vais cair, eu vou te mandar pro caixão. Tu és leve quando tens o microfone na tua mão. Eu casei com hip-hop, olha pro anel pro dedo. Tu não és MC, a minha frente és um brinquedo. Em ti eu brinco, a tua trajetória não fico. Tu vais me seguir, vais te perder, tipo no labirinto. E sou o Drácula de volta, sou o Drácula MC. O rap é tão antigo como o tempo dos Cali. Os niggas não entendem porque aqui é o fim daqui. Os dedos que tentaram, já pararam. Niggas não entenderam quando o Drácula improvisaram. Niggas já mandaram, bocas que me deram. Niggas já falaram, o Drácula lhe lamberam. Então mando cagar, isso não diz nada. Sou o Drácula na cena, quando eu dropo eu sou um brada. Dropo pra caramba e acredita sempre em mim. Sou o Drácula na cena, quando eu dropo eu sou assim. Eu faço no momento, porque o Drácula defluto. O rap é nesse mambo, niggas, eu deixo em luto. Niggas não entendem porque eu canto desde puto. Niggas já perguntam, niggas já falam. O Drácula na cena, é claro, tu és maior. Obrigada pela cena, todo o week fez ali. Sou o Drácula, o fulido, eu sou o MC. O Fly se perguntou, várias vezes, porque o Drácula na cena tentou liberar. Não, o Drácula na cena, só gostava de levar. Niggas é tão antigo como o Drácula. Dropo, obrigada pela cena, Drácula me lhe convite. Sou o Drácula na cena, cada rap é o machete. Bro, eu sou mais quente que o inferno. Quando eu represento, o rapas pegam um caderno. Porque eles sabem, só vão em vários termos. Tenho bifo com rapas e também com o governo. No microfone eu sempre fui quente. Olha pros meus sons, eu matei o presidente. Obrigada pela cena, porque o Drácula deflou. Queriam e ganham, mas o Drácula não roubou. Cabrito como onde, não sou eu que falou. Por que que o beat parou? Sou o Drácula na cena, na frente da casa do J-Law. Yeah, man, podes crer que no mic eu arrepio. Quando eu entro, o rapas sentem calafrio. Não dão nenhum pio. É tipo um putz que vão pra casa de banho. Ainda sentam lá no bacio. Eu sou tio no rap, eu sou a fome. Olha a diferença nas linhas e no meu flow, dredo. Obrigada pela cena, porque o Drácula é cruel. Sou o que matei, o marido da Isabel. Os niggas não entendem porque o Drácula é cruel. Sou o Drácula na cena, quando eu drogo, eu sou fiel. Eu faço no momento, quando eu estou a desenvolver. Não é de vida tigra que o Drácula bate a beber. Ah, dá-me dar cita. Eu bato rappers com espátula. São lentos, que nem uma tarântula. Eu estou a rimar aqui como o niggas Drácula. Eu meto rappers a fazerem cábulas. Não bato lá, porque não entro. No futeiro eu sou maluco, quando é no momento eu não escrevo. Simplesmente falo o que vejo e observo. E no criação, but a rapper, eu levo, eu deito. Eu exijo respeito, eu sou perfeito. Nessa merda eu sou sujeito, predicado. Eu sou tudo até pronome, sou o gajo mais fudido que pega nos microfones. Ei, tu sabes muito bem quando pegas no microfone. O people já sabe que Drácula é meu nome. Rompo, wish, nunca entendo aqui. É o Drácula na cena e eu vou fly MC. Man, rappers são cartas no microfone ao despacho. Falam que sou bons, mas eu sei que é só sancho. Eu sou o Drácula na cena, não sou o chocalho. São todos cartas fora do meu baralho. Man, pra mim sou o gato no saco, tão no papo. Hoje no freestyle é seu meu nível mais baixo. As niggas doentendo enquanto eu tô a desenvolver. Pergunta ao teu Luiz e o meu cota hang in there. Man, sou a internet, não rompo com grefe. Nessa merda eu sou o chefe, meu freestyle é mixtape. Eu sou o Drácula na cena, porque o Drácula é do fato. Pousado com o fato, meu troco, uma gravata. Não me misturo com eles e sem água e azeite. Esses niggas são água suja enquanto eu sou o leite. Ah, sabes muito bem que esses são leite, sim. E se o Drácula na cena é verdade, tu és assim. No freestyle, claramente, o Fly Squad é imparável. Tu vês o fato, é porque dele sou o responsável. Eu sou o Drácula na cena, quando o Drácula é pro eu. Fala agora o Fly, agora é chefe, não o Nitell. Subiu o cargo, aumentou o salário. E nessa merda eu tô a fazer o necessário, bro. Obrigada pela cena, porque o Drácula deputou. Fizemos tanto barulho com a bebê, já acordou. Ela veio ouvir o pai. Ela veio sentir que no microfone eu sou o Fly. Ela sabe que a rima arubada nunca cai. E a minha rima normalmente multiplicai. Drácula na cena, isso é o Drácula da pôa. Quando eu crescer quero te dar uma bonita como a tua. Eu meto o beat, man. Man, essa merda, bro, eu tô a curtir, man. Tô tão feliz, minha filha me ouviu, tá a rir, dred. Ah, ela ri, ela ri, porque vê aqui um black e um latão. E ela sabe, meu pai, aquele droide também é bom. É, é. Fala, é, é, é. Man, isso é. Nunca para. Ah, tá, 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 tá dope, man, tá dope, man. Yeah. Ah. Yeah, ok, 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 man. E a cena continua. Brada, eu sou um lobisomem quando chega a lua. Fly, quando abre a boca, não há foca trua. Sempre que ele manda, manda as barras extremamente duras. Obrigado pela cena quando tô a desenvolver. Dueto duas duas, cate cuia, bué. Drácula na cena quando tá a desenvolver. Se fossem os que elaboram, já iam se perder. Mas a questão aqui, quando a rimar, eu sou louco. Não faço duas frases, bro, acabo o beat todo. Sempre que eu rimo, represento todo o jogo. Pensamentos desses rappers normalmente importo. Fly, é o tipo que traz um podcast. No microfone, eu sou pesado, tal igual ao guindaste. Obrigado pela cena, porque o Drácula é da fada. Então eu sou antigo, então me chamem de bilhade. Mato Mfish, é seu podcast. Eu sou o Drácula na cena, me chamem de Blast. Todos assistem o Drácula, portão da crime. Clicam toda a noite, os conangas a ver filme. E essa merda é um crime, eu continuo nesse caminho bem firme. Não, niga, não me viste em filme. Drácula tem razão, isso é um filme. Niga, não adora quando eu enrogo num tram. Drácula na cena, eu não sou o AXN. Niga, fica um cacá, niga, calma lá cá. Drácula na cena, mato com gesto a cacá. Niga, calma lá, e comigo não é uma cacá. Bom, eu posso lançar os dados, deixar o recado. Esse é um freestyle tão pesado, representa vários álbuns. Aqui feitos, mas não estamos no estúdio. E essa merda pra mim é só um interlúdio. Porque eu tenho tudo. Até rimas que acabam com todo tipo de conteúdo. É absurdo chamar-me fraco. Com um freestyle eu rebento em qualquer palco. Esse gajo no rabo eu meto o pô talco. Fly Squad a rimar é um gajo chato. É chato. Nesse instrumental. Drácula. Gay, erro fatal. Oh, Drácula. A rima saiu com groa. Manda cagar você e a tua em boa. É suave que tão, a meu vida. Senta inteligência, tem um consistência. Olha a persistência, devia estar na ciência. Fly Squad rima, queima toda a consciência. Obrigada pela cena quando eu tô no instrumental. Eu tô a dou a rimas como prendas de Natal. Niggas não entendem porque o Drácula é fatal. Ouvi, no tempo que iam te procurar na TV Marçal. No mambo da Sagrada, Drácula é de fada. Falavam que o Fly é o mais mau da Sagrada. Yeah, yeah, claramente eles me procuraram. E quando me encontraram, normalmente respeitaram. Os Bradas elogiaram o meu potencial. E sabiam que eu no rap tenho o essencial. Mas sou um underground, nunca fui um comercial. Por isso que eu tô maluco por instrumental. E nesses lives, Brad, tô a rimar que nem um louco. Convido e ainda rimo com todos. E tenho tantas rimas para dar e vender. Eu tô tão bom que nessa merda ainda vou apodrecer. Obrigada pela cena porque o Drácula tá feliz. Fui dropar contigo, pensei que é cambavis. E sou o Drácula na cena porque o Drácula é de faiva. Nós estamos dando o feitiço, deixando a saraiva. Niggas não entendiam porque o Drácula é de fina. Agora quero o seu olho mais tarde, durmo com a lembinha. Calma, calma cá. E sou o Drácula de fla-fla. Controla a habilidade, entra a morria dos metralhos. A quem gostava fatiga. Yeah, e ainda nessa estrada a Fly caminha. O Vipo se surpreendo quando manda as minhas linhas. Estava a começar e bazar nas calmas. Criticaram, me disseram que eu não tô a tocar nas almas. Tô a afugentar os meus demônios. Eu tô a realizar os meus sonhos. Tenho vários olhos e a minha visão. Me pôs a pensar em criar um canal de televisão. A pagar salário para o retórico. Nessa merda tudo o que eu faço é lógico. E eu sou gótico. Mas fãs são porcos, adoram os meus vômitos. Fly soado quando rima, dá-te vários tópicos. Fãs querem me confundir. Sem mim essa merda nunca ia existir. Então eu não vou desistir. Mesmo que eles viam com comentários. Querem falar de um gajo que no final do mês paga salário. Porra, não me compare-se com esse conjunto de otários. Fly squad no microfone, sempre fui um sanguinário. Eu aperto o rappers. Recebi algo? Recebi. Nigga tava a perguntar. Drácula, você quando tá com o Fly sempre gosta de bifar. Odisse, não, não vai me pagar. O combo da conta é no Ibã. No Fly, então não adianta só tentar tocar. Beat, retórico. Drácula metagórico. Drácula na cena, o meu flow é sempre lógico. Nigga doenten, esse é o Drácula da Clã. O Beat tá com o Yá. Tá, mas já caiu com o voo. Já mandaram mais o Ibã? Nada. Nigga não tão a doar, não sei o que que se passa. Rappers desse tipo soam numa raça. E nessa altura, claro, já me encontro a caça. É tão bom quando eu tô a rimar em minha casa. Me sinto confortável, do tipo imparável. Fly é um gajo maluco, brada instável. É tipo, gajo tem dupla personalidade. Represento o meu nome, squad. E eu sou um exército, brada. Eu deixo rappers patéticos, paraplégicos me seguirem nesse caminho. Tô com o Drácula hoje e eu não tô sozinho. O nigga tá com o chocolate. Enquanto eu tô aqui a mostrar a minha arte. Isso é brincadeira, porque o Drácula te faço. Fly hoje tá bem, vive num terraço. Niggas tu me entendem, porque o Drácula te feo. Não é de vida comum, foi de vida, repel. O nigga que criou, o nigga que ostentou. Ele e o Mancha Negra, o Drácula convidou. Os niggas tu me entendem, porque o Drácula tem tática. Me lembro como fosse hoje, eu e o Menta Mágica. Mambo do spot, no prédio. Drácula no Mambo, é só Drácula MC. Fizemos as fotos no prédio, Daddy. Yeah, 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 man. Mambo que é seu, bro? Isso é um templo. É bom saber que muitos estão a seguir o exemplo. Há muitas cópias, muitas fotocópias. Querem ser como nós, tô aqui a rimar com o Bófia. Tenho proteção da polícia. Fly tá no microfone, please. Chame a polícia, espalhem a notícia. Rimo com perícia. Minhas rimas são necrumas, bem as tuas rimas são canícia. Bro tu és pequeno, rapper muito magro. Sempre que eu chego no microfone, eu te amargo. Obrigada pela cena, porque o Drácula é polícia. Mato MCs, então me chamem de belícia. Niggas tu me entendem, quando o Drácula te flou. Hoje em dia tô bem, ganho um pouco na bambô. Niggas tu me entendem, quando o Drácula te flou. Mão salário é pouco, façam só mais doatão. Man, sempre que eu represento os meus dotes líricos. Deus vem ter comigo, manda vários espíritos. E há bem só, metendo a mão na minha cabeça. Mas o diabo me persegue, quando a minha mente é perversa, boy. Sempre anda, Ruply. Esse é sempre anda. Mais um beat, chuta outro beat. Chuta outro beat. Niggas não pedi para trocar o beat, man. Andeground, andeground sempre. Esse beat é dope, não? Todo beat. É boom bap. Bora? Bora. Yo, man. Yeah, man. Ah, então, então claramente, bro, tu tens que ter respect, man. Eu tô com Drácula por cima de boom bap, mas eu sou fodido, posso rimar em trap, man. Então nessa merda tens que me chamar de chef, man. A tua rima claramente aqui é inválida. Eu sugo teu sangue, me chama de Drácula. Eu tô chapada no rapper, eu sou com espátula. Eu sou um gênio, me encontro fora da lâmpada. Mas vem cá ter comigo, realiza os teus desejos. Verdas fica como os fãs, no dia seguinte me pedem beijo. Uns querem autógrafo, enquanto eu rimo e danço. Quando me apeteço, até sou um coreógrafo. Fly squat em várias habilidades. Desse rap que tu vês nas ruas, tá na minha responsabilidade, man. Tô a fazer o que me apetece. E dessa forma, quando eu lanço algum trabalho, a minha mente só cresce. Eu vejo vários comentários, niggas, a falarem de mim. Que hoje eu vivo num terraço, eu lutei pra chegar até aqui, bro. E é condições atrás de condições, man. É corrompimento, não foi a lançar os sons, dread. Deixei o rap, bro. Eu saí do estúdio, man. Eu tava a escrever rimas, até falava sobre tudo, dead. Eu tinha tudo aqui definido em vários termos. Eu tinha problema com rappers, não com o Google. Oh, shit. Eu troquei tudo, mas sei que tu percebeste, man. Lembro quando eu cheguei no rap, como uma peste. Com um freestyle eu me tornei estrela. Eu conheço Grácula quando eu desviava no mútuo e a Kevela, bro. Então, claramente, não podes me ver com falha. Ele era dos Kazanga, da Manhanga ou era metralha? Na Engombota, tínhamos grupos, tínhamos uma gang. Essa merda tá conosco, tá dentro do nosso sangue. Chama-se DNA e tu não nos podes tirar. Então, se faltar respeito, vamos ligar. Alguém vai vir te fatigar ou não? Calma aí. Seu traço todo, é tua mãe tá assistindo esse live, man. Deixa eu calar a boca desse quadro. Este mambo, a minha mãe sabe que já não faço há muito tempo. Ela sabe que o Drácula deixou a vida de luta pra apostar no seu talento. O mambo de freestyle, o Drácula de pasta. Ela fez vários filhos, como o de Jane Elasta. Beco dos famosos, o filho que criou. Todos becos netos, os filhos que nasceu. E este mambo aprendeu. Este beat não parou. Acredita aqui, meu bro. Minha mãe é uma guerreira, porque os filhos que criou. Meteu a meter a A. Meteu a brincar, meteu a pagaia. Fez tudo pelos filhos enquanto nós estávamos cá. Calma lá, quando eu tô a desenvolver. Ninguém gostam de comer. Sou o Drácula na cena. A minha vida tá bebendo. Este mambo, nesta merda, quando eu tô em conexão. Beat no momento, o micro me deu com o michão. Calma, afinal foi um esticão. Sou o Drácula no brinca, eu e o Fly somos antigos. Controlabilidade, todos sabem, sou perigo. Eu faço no momento, nem preciso derrubar. Porque o Drácula na cena, a minha vida tá bebendo. Tigre na mão, mas amanhã eu vou bubar. Eu vou acordar cedo e depois eu vou ralar. Mambo do Fly, nem que a meia noite eu mambo terminar. Eu e o Nigla, pai, nunca paramos de dropar. Porque rap é minha vida, quando eu dropo eu sou suicida. Quando comecei a dropar, acredito a mudei vida. Os uixos começaram a fazer freestyle. Por causa do Drácula aprenderam um instrumental. Os niggas do meu entende, eu sou guerreiro fatal. Não para este beat, tipo guerreiro caníbal. Trazer aqui um momento de qualidade. Dá mais um bumbé para ir com Drácula. Tanto faz. Não importa. Eu viajo na maionese. De modo natural, eu nem me esforço. Tu podes olhar para o moço. A forma que eu entro, mando rappers para o poço. Ou para um calaboço. Boa, não me tocas. Eu tenho um grupo a mim atrás. Se abrires a tua boca, mas calma. Já mudei o meu tipo de mensagem. Estou diferente, podes ver na minha... E sou o Drácula da Fins. O Fly só comprou ainda as 15. Já passou? Já! Acabou! Novo beat? O que está claro, eu cuspo só por diversão. Não me comparem, brotam noutra dimensão. Mas eu quero chamar a tua atenção. Drácula, me levar não. Não fala só por emoção. Eu sou longe. Eu sou um monge. Nessa rua Fly Squad faz com que rappers fujam. Ou fogem. Desaparecem ou morrem. Ao meu lado todos os gás aqui se escondem. Porque eu levanto a adrenalina, men. Não batizo o MCs quando o assunto é cria rima, men. Estou nisso há muito tempo, então. Respeito é a única coisa que exijo aqui em todos os momentos. Fly Squad, o verdadeiro liricista, men. Eu estou a fazer por mim e pela minha família. E todos os dias o que eu faço nos rappers é coisa feia. Eu posso obrigar niggas a cortarem suas veias. Para sentirem qual é a sensação. Causar depressão. Causar frustração. Eu faço MCs meterem o microfone no chão. Irem para a estrada ficar à frente de um caminhão. Porque Fly é um conjunto de azar. Negros devem me chamar de Salazar. Mas hoje eu vejo niggas a me verem cair. Por isso é que eu não me farto de sorrir, men. Mas nessa merda eu mando niggas por calaboço. Eles sabem que é perigo a boca desse moço. Porque rappers eu eduquei. Tu podes ver no meu currículo, palhaços. Para vocês aqui nunca vou dar títulos. Fly Squad, o melhor MC quando o assunto é criar. Então não podes comparar. Eu estou longe do tipo gajo que pode te abençoar. Adeus, nessa altura você já deve me canonizar. Santo Padroeiro, o gajo mais goleiro. O gajo que te põe sentado e ainda por cima ganhas dinheiro. Então essa merda exige respeito. Em todo o meu projeto, todos os golpes que eu dou é perfeito. Fly Squad, o gajo mais matumbo. Quando o assunto é freestyle eu trago o tipo chumbo. É pesado as rimas que eu cuspo. Eu sou um bruxo. Ao meu lado todos os rappers eu ofusco. Eu assusto. Minhas rimas não têm custo. Podes vir limpo, mas aqui tu sais sujo. Sujo, eu sou o dito cujo. É tipo o bass. Oh, fuck that shit. Tu percebeste a minha ideia. O que eu faço nos rappers é tipo a qual uma coisa feia. Já disse essa dica, mas sentes a minha hipopeia. O rap é uma droga que eu injeto nas minhas veias. Tu podes ver o fio de ouro. Nessa merda Fly Squad é um besouro. O meu pensamento é um tesouro. Em muitos rappers eu dou cabo do couro. Se eu abrir para romper eu vou acabar em choro. Obrigada pela cena. O Drácula não mata. O flag tem ouro. O Drácula só tem prata. Fica um tipo nada. Eu Drácula de fã. Também que tu tem ouro. Faça o sol de doação. Por favor. E seu Drácula num brinco. Não, eu sou o Drácula. Sim, sou o Oeste. Mas tu tá mais bom. O Fly não tá bifado. O Fly só tá ralhado. As segredes que com ele tentaram enfrentar. O Drácula na cena comigo não vai levar. Fica tipo nada quando eu tô a improvisar. Olhada no micro. Drácula de fã. Fly, acaba o meu chocolate. Trazem só mais uma. Drácula de fuma. Tá em gelo. Daqui a pouco sai espuma. Drácula na cena. Ramanjá sem o guma. Drácula na cena. Drácula não tem fã. Obrigada pela cena. A atitude é útil em clã. Os niggas não entendem. Tipo Cuba na cã. Eu mato MCs. Rodo MCs. Drácula na cena. Pra mim são todos imbecis. Manda um be de boca. Zara do é quem provoca. Leva um be de borno. E depois peça uma moca. Moca da cabeça. Drácula não estressa. Controlabilidade. Condição e condensa. Niggas não entendem quando eu pego pra matar. Porque freestyle é na hora. Pergunta aqui o fly e o cabrido é que tá me dá. Tudo é de borla. Drácula de fãs. De borla não. Tá a fazer doações. Calma, calma cá, cá. Drácula de fla, fla. Controlabilidade. Quando eu tô a improvisar. Obrigada pela cena. Quando eu tô em conexão. Vou gostar bem de uma cena. Eu e o paisão. O people já pediu. E sou o Drácula MC. Quarta-feira. É o Bruno MC. Niggas não entendem porque o Drácula defigo. Drácula na cena. Essa é domingo. Niga, fodeu. Drácula de flau. Controlabilidade. Então me chamem de playbill. Porque eu dropo no moho. Drácula de flau. Niggas não entendem porque o Drácula é sempre bom. Controla na cena. Trezentos e trinta mililitros. Não são capazes pra meter um Drácula boiado. Porque o meu estômago contém vários litros. Niggas não entendem. Rimas sem filtros. Beat no momento. Isso é o Drácula improviso. Controlabilidade. Porque o Drácula deslizo. Não posso romper. Drácula de fé. O fly é moderado. E depois a bebida já tá a me pagar boiado. It's over? Ah, chute, chute, chute. Tem outro beat aí? Vai buscar o chocolate. Vai buscar o chocolate. Isso é bom. Eu gosto de rimar o dia inteiro, porque é isso que me fez. Dizer-me pra parar, claramente é estupidez. Eu vou ficar. Podem ir vocês. Esse é o momento que eu espalho todas as leis. Gays, aqui não aparecem. Sempre que eu rimo, ouvidos nunca me esquecem. Eles já conhecem. Eles obedecem. Quando o fly rima, muita gente se enlouquece. Porque eu brilho quando rimo. Quando atiro, é um gatilho. Todos os raps, os raps são todos os meus filhos. Estrilho do tipo Guda. Nessa merda, eu sou divindade. Me chama de Buda. Fly, faz rappers perderem o seu rumo. Dizem que vão me romper e eu pergunto como. Sem termos de educação, são todos aleijados. No freestyle, claramente são gavos. Dizem coisa com coisa. Eu tenho poesia. Mudo de sistema. Posso rimar algumas prosas. Minha mentalidade, claramente, é perigosa. Não tentes vir comigo. Ela é tendenciosa. Eu te meto numa zona e depois te aperto. Podes ser inteligente, mas não és esperto. Então os teus planos não estão certos. Quando o rimo é cimento. Algo tão concreto. Betão armado. Fly Squad é chateado. Niggas dizem, baixa esse teu nível. Rimas são bocado. Estão com pena, porque eu sou um problema. Rimas na minha cabeça, claramente, são centenas. Começo agora, só termino amanhã. Nessa merda, Fly Squad, claramente, é um huracan. Zona de guerra. O ser mais fodido aqui na terra. O gajo que a tua capacidade no microfone encerra. Fecho que nem uma loja. Man, eu posso comer-te como uma sopa. Pra mim, tu és soja. Algo comestível. Não estás no meu nível. Tu és um rapper mediano. Fly Squad é um inrompível. Eu sou vitorioso, tal igual ao cristiano. Vindo terra dos vencedores, me chama de messiano. Sei que esse ano, eu tenho o melhor naivo. Minas bolhas são sempre golo. Elas nunca vão pra trava. Me romper, bro. Claramente, tu não chegas quase. Eu chego na tua zona, tal igual a um camincaze, man. Tiro da tua fase, meto-te na puberdade, man. Não tens qualidade para comparar seu squad, vem. Compara as barras, compara as letras. Compara como é que o Fly Squad acerta da forma certa. As rimas são concretas. Eu corro nessa merda tipo um atleta. E faço golos de bicicleta, bro. Eu sou um Messi como o McMahon, man. Fly Squad a rimar é só pra o inglês ver. O gajo é bom e a comprovar que no mundo não existe alguém melhor. Nessa merda sou em contras. O pior é que eu tô na minha zona aqui sozinho. Rap é um pódio. Como encontro aqui, segui os meus caminhos. E eu alinho, destruindo aqui esses meninos. Eu sou indígena. Podem me chamar de índio. Porque eu sou um canibal como carne. Fly Squad é o tipo de rapper. Que se tocas na cabeça, claramente dá alarme. Nenhum beat pode parar-me. Eu sou um modelo. Quando rimo, aqui eu esbanjo muito charme. Porra, se eu rimava, se eu parar, vão sentir falta. A minha mentalidade é alta. Eu tô aqui com a minha malta. Geralt tá do balta. Mudei o meu estilo. Claramente me encontras de gravata. Fai a mente exata. Ninguém me apanha a pata. Já disse há muito tempo que eu sou antigo, tipo chaca. Minha rima é uma faca. Aqui és uma da faca. Antes de rimar, bro, não se atrapalha. Controla as tuas ideias. Controla os pensamentos. Brilha. Faz a tua cena no momento. Mas não tentes tocar no rapper que é superior. Senão vou trazer a continuação da aula anterior. Controliado. Antigamente, e sou o Drácula... Não cabem, ligas, cabem... Lá tá o macério, os dreads que invadem... Manda um pé de boca, Drácula... E sou o Drácula na cena, fácula... Manda cagar, eu sou o mando, parábola... Quem entendeu, entendeu... Drácula defiam ser delenso... Eu não quero porque na minha boca tenha um dicionário... Sempre que eu entro, o instrumental fica ao contrário... Então eu me enquadro, lição da aula anterior... O professor tá a escrever, alunos... Fique atentos ao quadro... A forma que eu despacho, as rimas que aqui eu trago... Elas são valiosas como as doações do Saramago... Tô a falar da estagiário, pra mim tu és um estagiário... Sempre que tu rimas, todo mundo sabe que és otário... Porra, é só piada... Bro, não sei que sentimos nada... Conto do fábula, man... Precisas fazer uma cábula... Vai pegar as tuas letras... Vem cá, traga o teu caderno... Mas não toques no meu peito... Porra, sou mais quente que o inferno... Eu brinco com esses bonecos... Porque é a minha hora... Fly Squad é uma zona de guerra... Uma arma destruidora... Metralhadora... AK RPG-7... E disparo na tua cabeça com uma K-47... Eu sou uma peste dentro da tua zona, porra... Se não me respeitares, vais parar na masmorra... Enquanto fly cospa, eu vejo muito sangue que jorra... Bro, a solução é melhor você bazar embora... Se não estás a curtir o live, nigga, tira... Põe outro canal... Mas não vai ouvir assim os gás mais quentes no freestyle... O instrumental para, mas eu não paro... Sou um sniper no topo do prédio... E quando abre a boca, disparo... Eu sou raro... Que nem o Drácula deixo tudo claro... Sempre que eu entro, muitos gás no microfone eu abafo... Eu faço por amor, pode freque... Eu nunca me canso... O instrumental não tem ritmo... Mas aqui eu danço... Vou pulando... Fly Squad pula... O Drácula é latão... Enquanto o nigga aqui... Fly é pula... Não, não pula... E são Drácula na cena... Sempre cara feia... Mulam de peneiru... É brincar na areia... Nigas não entendem... Nigas avacalho... Tipo a Titica... Rebentam o chocalho... Nigas não entendem... Porque o Drácula te expló... São da Titica... Ela fez compresso... E são Drácula na cena... Desculpa... Drácula só perguntou... Drácula na cena... Lá... Drácula de Fla Fla... Ei... É... 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 It's over boy... Caio... Cláudas noamię... Joeri... Ó... Prort vejo... Ti hem... Rápido... Merdoze... 入 MYS